Bom dia, queridos alunos do terceiro ano do itinerário K-UNI, nos tópicos especiais de ciências humanas em geografia. Eu sou professora Caldia Luz, que acompanha vocês toda quinta-feira aqui no nosso bloco do itinerário. E hoje nós vamos para a aula 17, que é a sequência didática, continua sendo a mesma da semana passada, que é a globalização e sociedade de consumo. E nós vamos tratar novamente dos objetos do conhecimento tratados na semana passada, que são referentes à sociedade de consumo no mundo globalizado, o consumismo e a obsolescência programada. E eu selecionei para fixar esses assuntos os exercícios que eu vou comentar ao longo da aula. Então, a partir do momento que eu começar a fazer a revisão de alguns tópicos, nós vamos fazer alguns exercícios relacionados a esses assuntos. Antes de dar continuidade, apesar da A7 ser da base comum, eu quero chamar a atenção que na semana que vem, tanto o pessoal do presencial quanto o professor Adriano no remoto, ele vai passar a orientação de como vai ser realizada a A7. A A7 é da base comum e vai ser uma prova formal, que vocês vão fazer numa data a ser marcada, e vai ter uma atividade que também vai compor a nota da A7. Então, fiquem atentos na semana que vem para essas orientações, tá certo? Vamos continuar aqui com o nosso itinerário, então. A respeito de globalização e sociedade de consumo, eu achei por bem revisar a definição. E, a partir de hoje, até que seja necessário fazer alguma outra mudança, nós vamos continuar, voltar, na verdade, a esse horário de 11h45. Foi necessário fazer essa alteração novamente, por conta dos professores militares, que eles têm uma reunião, então eles não poderiam ficar com o último tempo. E aí nós vamos voltar a esse horário do último tempo, por enquanto, até ter alguma outra modificação, tá? Mas a nossa aula continua sendo toda quinta-feira, até voltar ao presencial. Então, vamos lá para a definição. Nós já vimos na semana passada que a sociedade de consumo, ela é um tipo de sociedade que se encontra na etapa mais avançada do desenvolvimento capitalista, principalmente a partir do capitalismo industrial. E a principal característica dessa sociedade, como nós já vimos na aula passada, é o consumo excessivo de bens e serviços, porque nós vimos uma diferença entre consumo e consumismo. e a sociedade de consumo, a partir da maior demanda por matérias-primas, recursos naturais e maior produção, a partir da industrialização, nós vamos ter, em consequência disso, um aumento do consumo. Eu não falei a respeito do filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman na aula passada, mas tanto o pessoal de sociologia quanto filosofia, quando fala a respeito de sociedade de consumo, eles vão tratar a respeito da ótica a partir desse sociólogo. Ele caracteriza a sociedade de consumo a partir da sociedade moderna, que tem uma maior fluidez, ele inclusive chama de realidade líquida por conta da maior flexibilidade, tanto nas relações quanto nos fluxos de mercadorias, de organização do espaço, e a velocidade como tudo isso ocorre e vai se modificando. E aí ele coloca aqui, na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura a sua subjetividade sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as capacidades esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. Então, até mesmo o consumidor, antes de consumir, ele acaba sendo uma mercadoria. Então, nós vimos que a partir da origem do capitalismo e do seu desenvolvimento no processo de evolução, no espaço geográfico, nós vamos ter essa característica aí de mercantilização, inclusive dos recursos naturais e do próprio consumo. Então, eu achei importante trazer essa visão desse filósofo que faleceu em 2017, ele é um filósofo contemporâneo, e isso pode entrar interdisciplinarmente, tanto com assuntos que vão ser tratados ou já foram tratados pela filosofia, quanto pela sociologia. Então, a partir dessa ideia de sociedade de consumo e da visão do sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, eu selecionei dois exercícios. O primeiro foi cobrado pelo Nucep, em 2015, no Seduc do Piauí, e ele cita exatamente o sociólogo e pergunta, a partir dessa citação, qual é a alternativa correta. Então, a introdução aqui no comando da questão é que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman é autor da obra Vida para o Consumo. É um livro que ele lançou. E sobre o tema, de acordo com Bauman, assinale a alternativa correta. Vamos para as alternativas aqui. Eu já vou colocar a resposta, porque a partir da resposta, a gente vai analisando alternativa por alternativa para ver o porquê que pode e o porquê que não pode ser cada uma das alternativas. A resposta é letra B, então vamos ver porquê que não pode ser a letra A. As relações sociais construídas pelo consumo geram relações cada vez mais sólidas e estáveis. Não ocorre isso, porque como eu falei para vocês, como tudo ocorre em uma velocidade maior, com maior fluidez, não vai ter essa relação cada vez mais sólida e estável, e sim o contrário, né? Cada vez mais instáveis essas relações, principalmente as relações sociais, em relação ao espaço. A resposta é letra B. Ele coloca que os próprios membros da sociedade de consumo são mercadorias de consumo, exatamente o que ele falou ali naquela citação do slide anterior, né? E qualidade que os torna autênticos membros dessa sociedade, porque como eu já falei para vocês, tudo acaba virando mercadoria. Até mesmo o consumidor, antes de consumir, ele passa a ser mercadoria, segundo o filósofo Bauman. O que não pode ser letra C? Todas as necessidades dos membros da sociedade de consumo têm um condicionamento biológico, não. O condicionamento aí não tem a ver com a parte biológica, e sim econômica, social, cultural, e tem a ver com o sistema de produção, que é o sistema capitalista, e a forma como ele evoluiu e passou a influenciar na organização da economia, da cultura, da sociedade, da política, enfim. A letra D, por que que não pode ser? A sociedade de consumo tem como característica o desestímulo ao desperdício? Não, se ela incentiva cada vez mais um consumo, chegando a levar a um consumismo, acaba que não é um desestímulo, e sim um estímulo ao consumo, e que acaba ocorrendo um maior desperdício. A letra E não pode ser, porque ele fala que o novo indivíduo consumista assume características sólidas, olha aqui a solidez novamente, numa sociedade considerada cada vez mais líquida e fluida, quase sempre posterga o prazer do consumo, e na verdade, as características são cada vez menos sólidas, e esse prazer do consumo é o que leva o consumo pelo consumo, certo? O outro exercício que eu selecionei também tem a ver com essas ideias de sociedade de consumo de Bauman, também foi uma questão que já foi cobrada no IBFC 2017, no Seduc de Mato Grosso, e ele coloca que a sociedade de consumo não é nada além de uma sociedade do excesso e da fartura, e, portanto, da redundância e do lixo. Também é uma citação de Bauman. A partir disso, assinale a alternativa correta acerca da afirmação acima. Então, tanto na questão anterior como nessa, é para levar em consideração as ideias do que está sendo citado aqui, e no caso da questão anterior, a caracterização da sociedade de consumo a partir das ideias de Bauman. A resposta é letra D, então vamos analisar aqui o porquê que não podem ser as outras alternativas. Novas tecnologias permitem que se produza mais com menos recursos, o que tem evitado degradação ambiental. Nós vimos nas aulas anteriores, principalmente na aula passada, que o consumismo leva a uma maior utilização de recursos, e não menos, como ele está falando ali na primeira alternativa, e acaba influenciando e acirrando a degradação ambiental. Os centros urbanos, na letra B aqui, os centros urbanos, mas não só estes, têm encontrado soluções para a questão do descarte do lixo de seus habitantes, impondo cotas de despacho de resíduos sólidos, por exemplo. Na verdade, a questão do descarte dos resíduos sólidos, que é a questão do lixo nos centros urbanos, ela é um grande problema, porque nenhum grande centro urbano conseguiu solucionar efetivamente a questão do lixo. O que existem são medidas que são paliativas, dependendo do país, você tem um tratamento eficaz do lixo, um maior aproveitamento de alguns resíduos, a construção de locais apropriados para o descarte. E no Brasil, nós temos a lei de resíduos sólidos desde 2010, e ela prevê que todos os grandes centros urbanos, eles descartem o seu lixo não em tal aberto, mas em locais construídos para esse descarte. Então, é um grande problema essa questão do lixo nos centros urbanos. Com o aperfeiçoamento tecnológico, a letra C, todas as mercadorias tendem a se transformar em bens de consumo duráveis? Não necessariamente, né, pessoal? Nós, quando estudamos no início do ano lá, a questão do comércio ou a parte da indústria, foi feita uma... E até no nivelamento também foi feita uma caracterização do que vem a ser bens de consumo duráveis. E nem todo, mesmo com o aperfeiçoamento tecnológico, nem todas as mercadorias se transformam em bens de consumo duráveis. Dependendo da destinação para a qual ela é produzida, ela pode ser um bem de consumo durável ou não durável em algumas classificações até como um bem de consumo intermediário. Então, nem toda mercadoria tende a se transformar em bens de consumo durável. Um exemplo de bens de consumo durável são os imóveis, os carros, né, são considerados bens de consumo duráveis. A obsolescência acelerada dos produtos é a marca deste momento. Como nós estamos falando a respeito de sociedade de consumo e essas consequências, uma das principais características dessa sociedade é essa fabricação de produtos com data de validade determinada, né, que é uma característica dessa fluidez aí, dessa velocidade de produção. Então, a letra D é a letra correta e não pode ser a letra E, porque ele fala que a facilidade com que se descartam as mercadorias em nada refletem na sociabilidade dos sujeitos na modernidade líquida a que se referem Bauman. Ele fala dessa modernidade líquida que tem a ver com essa maior velocidade nas mudanças, principalmente a partir da terceira revolução industrial, que é a técnica científica, que é a década de 70 do século passado. E com a nova ordem mundial também, associado ao acerramento da globalização, nós vamos ter o que ele chama aqui de modernidade líquida, certo? Mas a facilidade de descarte de mercadorias, ela ocorre, mas ela, aqui nessa parte onde ele fala que em nada refletem na sociabilidade dos sujeitos na modernidade líquida, o erro está aqui na questão, porque acaba refletindo sim. E ainda a respeito desse assunto de sociedade de consumo, aqui ele cita algumas grandes marcas, como a Sony, as Femmes, a Revlon, Nike, enfim, e ele fala que essas marcas estão cada vez mais presentes na vida das cidades. E elas representam o quê? Aqui ele coloca quatro alternativas e está relacionada à mundialização do capital, que é a letra A. Com essa mundialização tanto da produção quanto do consumo, que é uma das marcas da globalização, nós vamos ter cada vez mais essas grandes empresas e essas grandes marcas comandando a produção e o consumo mundial. Não tem a ver com esse poderio da robótica, tem influência sim da automação, mas não tem a ver com esse poderio da robótica diretamente ligado, nem com a vulgarização da internet, houve uma popularização no uso da internet nos últimos anos, mas não uma vulgarização. Em alguns casos pode até ser usada para questões vulgares, mas não tem a ver com a expansão dessas grandes marcas e empresas e corporações no espaço geográfico. E também não tem a ver com o fortalecimento do mercado interno, porque são marcas globais. Nós vimos que há uma tendência sim a uma regionalização, principalmente a partir da década de 90 e da expansão da nova ordem mundial, mas a expansão dessas grandes marcas aqui, o consumo dessas grandes marcas não tem a ver com o fortalecimento desse mercado interno. Fortalecimento vai até gerar um número maior de consumo, mas não necessariamente influenciar diretamente aqui para a expansão dessas grandes marcas. vamos em frente. Outro tema que eu achei por bem a gente rever antes de fazer o exercício tem a ver com essa diferença de consumo e consumismo que nós já vimos na aula passada. São coisas diferentes, né? O consumo ele está relacionado a uma questão de sobrevivência porque não necessariamente compra, né? essa aqui foi a definição que nós usamos na aula passada, mas você vai absorver ou vai comprar ou vai adquirir o necessário para a sua sobrevivência. Então, nós precisamos do consumo e geralmente quando é um consumo consciente esse consumo ele busca não consumir só por consumir, mas busca economizar tanto no valor desse produto você vai buscar produtos com melhor preço com custos menores como economizar também na questão ambiental, né pessoal? Então, isso tem a ver com o consumo mais consciente. Já o consumismo ele tem a ver com o comprar por comprar às vezes nem é necessário comprar aquele produto mas a pessoa acaba comprando por compulsão aqui saiu indivíduo mas é indivíduo compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada e sem necessidade então é o consumir por consumir meramente essa imagem a gente já utilizou numa prova do segundo trimestre segundo não do primeiro trimestre né e ela está mostrando exatamente até a terra aqui em preto e branco né como se ela não tivesse menor destaque e as grandes marcas aqui e o consumismo ocorrendo né a essa necessidade de consumir por consumir então eu achei por bem a gente revisar isso antes de tratar o próximo exercício e antes também do exercício eu coloquei novamente aqui essa linha do tempo da evolução do consumismo só para nós relembrarmos que ele vai essa sociedade de consumo como a origem dela tá principalmente na revolução industrial e na expansão dessa revolução industrial e aí juntamente com essa expansão do capitalismo você vai ter a evolução dos meios de comunicação influenciando aí incentivando nesse consumismo aí na década de 50 principalmente após as duas grandes guerras né mas principalmente após a segunda grande guerra mundial nós vamos ter aquela sociedade de consumo espelhada no consumo norte-americano e nós estávamos em plena ordem bipolar então tinha aquela disputa para mostrar quem era melhor e aí tinha a questão de divulgar o modo de vida americano como sendo o melhor não que ele fosse o melhor mas tinha essa questão de divulgar o modo de vida e a qualidade de vida era medida pelos produtos que a pessoa podia adquirir ou consumir depois nós vamos ter uma caracterização de consumo cada vez mais individualista a partir da nova ordem mundial e com o fim da bipolarização a era do consumismo efetivamente né que eu falei para vocês que ele vai acelerar aí a partir da nova ordem mundial e nós vimos na aula passada essa tendência mais atual aí de economia compartilhada vamos para o exercício então é uma questão que já foi cobrada na UFG e tem a ver com a interpretação dessa tirinha do quino que foi adaptada aqui para essa questão então ele está aqui fazendo propaganda de incentivando ao consumo de vários produtos aqui aí a Mafalda desliga e se faz uma pergunta aqui bom e quando a sociedade de consumo chegar a saciedade de consumo então apesar do quino ele retratar a Mafalda ela é uma personagem da década de 70 muitos questionamentos dela são bem atuais e sempre que tem esse tipo de leitura que ou de interpretação isso tem a ver com a interpretação de texto você tem que se ater ao que está sendo retratado sempre que é uma charge ou uma tirinha ele vai fazer uma crítica às vezes bem humorada de alguma situação política econômica e aqui ela está se questionando exatamente sobre a sociedade de consumo então aqui o enunciado fala que a tira sobretudo a fala da Mafalda questiona o apelo ao consumo na perspectiva dos estudos geográficos a generalização do consumo visa a ampliação da cidadania aqui na letra a consumismo não tem a ver com a cidadania né por garantir mais espaços públicos do que privados nas sociedades não tem a ver com isso não né vamos aqui a resposta que é a letra B a disseminação do sistema de crédito e da propaganda por ampliar o acesso a bens e produtos então essa é uma característica a propaganda ela acaba incentivando porque ela amplia e ela divulga os produtos incentiva o consumo e acaba que muitas pessoas acabam sendo induzidas por consumir esses produtos distribuição de renda não tem a ver nem com distribuição de renda nem com equidade social né pessoal principalmente nos países subdesenvolvidos letra D não pode ser porque ele fala do aumento da produção e dos níveis de consumo até ocorreu mas não se restringiu aos países desenvolvidos acabou ocorrendo uma expansão tanto nos países desenvolvidos quanto nos países da periferia do capitalismo e a última letra E não pode ser porque ele fala da redução das diferenças entre cidadãos e consumidores por equiparar o acesso ao consumo aos valores democráticos também não tem a ver com democracia a pessoa tem liberdade de consumir o que ela quer mas há uma uma um movimento a partir da propaganda de induzir os consumidores a consumirem determinados produtos outro assunto que a gente falou na aula passada e que eu achei por bem aqui rever tem a ver com essa questão da fabricação dos produtos com data de validade com prazo já pré-definido né então aqui nessa tabela esse autor ele fez uma uma comparação aqui com as características dos produtos de ontem e de hoje e aí ele vai comparando um com o outro né geralmente os produtos de ontem como eu coloquei aqui entre entre aspas eles duravam mais eles não eram produzidos já pra durar menos é os os de hoje duração cada vez mais curta com dificuldade de reparação porque às vezes é mais barato você comprar um novo do que reparar o que estragou pouco numerosos que apesar de de você ter um período ali onde foi foi incentivada a produção em massa em comparação com os produtos atuais você tem eles atualmente mais numerosos e variados quanto a marca e qualidade por conta da evolução tecnológica as técnicas de fabrico simples evoluindo pouco e em comparação com as de hoje que tem técnicas de fabricação cada vez mais sofisticadas e evoluindo rapidamente por conta da automação do processo de produção os antigamente a proximidade entre o artesão e o consumidor não necessariamente isso vai ser uma característica atual porque nós tivemos uma fragmentação da produção no espaço então hoje em dia as empresas tem a questão da guerra fiscal elas vão buscar locais onde tem incentivos fiscais onde a mão de obra as fontes energéticas ou as próprias matérias-primas tem um custo menor então não necessariamente a fabricação é feita próxima do consumidor e a decisão de compra aqui sempre é muito exagero mas tinha uma decisão de compra mais racional que se comparada com a decisão de compra motivada pela publicidade que muitas vezes induz ao consumo então isso é só uma comparação e a gente já falou disso na aula passada mas eu acho que cabe relembrar que antes da gente fazer o exercício sobre sociedade sobre consumismo que o que que é o que que vem a ser essa obsolescência programada ou planejada ela consiste como nós já vimos na aula passada na produção de mercadorias previamente elaboradas para serem rapidamente descartadas fazendo com que o consumidor compre um novo produto em breve então também tem os lançamentos volta e meia você compra um celular hoje daqui dois três meses ou um computador daqui dois três meses às vezes menos que isso já está sendo lançado um com capacidade maior com mais poder de poder tecnológico melhor e aí você acaba tendo aquilo como um objeto de desejo muitas vezes então as pessoas acabam muitas vezes como nós já falamos também na aula passada rotulando umas às outras pelo que ela consome e pelo que ela veste então acaba tendo certos padrões de consumo ou de beleza ou de padronização de mercadorias e aí com relação a essa fabricação com prazo de validade isso vai fazer com que haja uma maior demanda por recursos que estão sempre sendo lançados produtos novos para induzir o consumo e isso acaba gerando uma quantidade maior de resíduos do meio ambiente bom o exercício que eu selecionei para falar a respeito dessa questão foi um exercício cobrado em 2015 pela UEMA e ele fala do retrato de dois Brasis na verdade tem a ver com aquela comparação que a gente fez ali naquela tabela anterior ele está comparando aqui que em 1950 ano da primeira copa do mundo realizada no Brasil uma geladeira era feita para durar décadas a indústria ainda não adotar a obsolescência programada em 2014 não passa um ano do lançamento de um novo iPhone é anunciado vivemos em um mundo 2.0 opa já é 3.0 isso daqui é uma questão de 2015 na verdade a gente já evoluiu muito mais né nós estamos caminhando no Brasil para o 5G e o texto aqui na questão ele apresenta uma das características da globalização é a obsolescência programada que pode ser entendida como tem a ver com a definição do que essa característica da globalização então ele fala aqui na letra A que é um novo hábito de consumo caracterizado por elevados salários dos operários na verdade na hierarquia do trabalho os operários são os que menos ganham apesar de as indústrias elas quererem incentivar o consumo no caso aqui da hierarquia de trabalho os salários dos operários são os menores a característica tem a ver com o avanço tecnológico favorecido pela interligação acelerada dos mercados isso aqui ocorreu e indiretamente acaba influenciando mas não tem a ver com a obsolescência programada aqui tem a ver com o aumento crescimento do comércio internacional e aumenta a produção e do consumo o modelo de produção uniformizada para estabelecimento aqui saiu errado é padrão cultural oriental tá escutem aí nos slides também vai estar com esse errinho a letra D que é a letra correta fabricação de bens com curto prazo de validade para aumento das vendas de modelos mais novos exatamente essa característica que tá ligada à sociedade de consumo e essa obsolescência programada a expansão dos lucros em novos mercados conduzida por grandes empresas nacionais isso aqui é visado também né mas a obsolescência programada ela não tem a ver aqui com esse comando aí com essa condução de grandes empresas nacionais com grandes empresas multinacionais ou transnacionais que são aquelas grandes marcas ou corporações que acabaram se expandindo com o acirramento da globalização e do capitalismo principalmente o capitalismo financeiro né a partir da expansão após a segunda guerra mundial então vamos lá vamos caminhando para o final bom e aqui caminhando para o finalzinho da aula nós já falamos a respeito dessa questão da sociedade de consumo consumismo e meio ambiente tem três ideias aqui que eu quero relembrar com vocês que é a respeito da lógica do capital que muitas vezes se opõe a conscientização ecológica e acaba induzindo ao consumo o ritmo econômico acelerado que é em descompasso com o equilíbrio ecológico né e o aumento do lixo e problemas ambientais e mudanças climáticas então aqui tem até a charge da terra superaquecida ali né com o leque e a questão aqui da do uso e do esgotamento dos recursos naturais da poluição do descarte dos resíduos provenientes do consumo aqui como lixo então vamos a questão que eu separei em relação a isso uma questão que foi cobrada em 2018 pede para ler o texto e responder a questão ele fala que embora reutilizar e reciclar sejam atitudes que façam a diferença a todos os cidadãos conscientes preocupados em cuidar do meio ambiente elas não são a mesma coisa na verdade elas essas ações começam com o ato de reduzir completando o grupo dos três R's que é reduzir reutilizar e reciclar assim o consumidor deve analisar a real necessidade de adquirir algum produto ou serviço abolindo a compra por impulso e os desperdícios que tal consertar aquele eletrônico em vez de comprar um novo a ideia também é atentar as pessoas para escolher aqueles que duram mais e podem ser utilizados mais de uma vez então a partir desse texto ele fala que uma das propostas presente no texto para reduzir o desperdício tem a ver com a resposta da letra E então não é estimular as compras pela internet não é consumir sempre produtos novos nem comprar em vez de consertar nem abolir o ato de comprar e sim diminuir o consumismo que é aquele ato de consumir muitas vezes por consumir e consumir sem necessidade e aqui a gente vai finalizando a aula de hoje eu achei interessante deixar para vocês aqui esse poema do Carlos Drummond de Andrade que chama Eu Etiqueta eu não vou ler todo o poema mas depois vocês leiam com atenção ele já foi cobrado em várias provas de vestibular e concursos inclusive não só em geografia sociologia ou filosofia mas inclusive em provas relacionadas a redação e português então muitas vezes eles usam algum trecho desse poema e ele é bem interessante porque ele fala da coisificação do indivíduo porque ele acaba sendo um acaba consumindo várias marcas e isso acaba interferindo na identidade dele e ele passa a ser inclusive um instrumento de propaganda então é o que eu falei para vocês em relação ao consumo e ao consumismo é as grandes marcas globais que são distribuídas aí pelo mundo e a partir da mídia acaba ocorrendo esse incentivo ao consumo não que consumir seja ruim né pessoal mas a gente ter uma maior consciência antes de consumir então aqui antes de acabar a gente vai para as nossas orientações as referências de estudo esse assunto ele vai estar disponível no itinerário nas videoaulas no livro e no suplemento de revisão como eu falei na aula passada não tem um capítulo tratando exclusivamente de sociedade de consumo o capítulo 26 que trata de expansão do comércio mundial e o tema 2 do suplemento de revisão que trata de globalização pode falar um pouco a respeito desse assunto ligado à sociedade de consumo mas não direcionado a tratar desse assunto exclusivamente então eu vou disponibilizar os gabaritos desses dois desses dois livros no no bloco do CAUNI de geografia e onde exercitar e fixar o conteúdo como não tem exercício específico a respeito de sociedade de consumo no material de vocês eu vou disponibilizar uma lista na página do CAUNI incluindo alguns exercícios além dos que a gente viu hoje a respeito de consumismo sociedade de consumo e na globalização tá certo? Então até a próxima aula obrigada pela companhia de vocês bom final de semana a próxima aula